1, 2, 3, 2, 1 Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Bastidores da Águia 4x4 O seu canal de caminhonetes do Youtube É isso aí moçada Estamos localizados na cidade de Sinop, a 500km da capital do Mato Grosso, Cuiabá Portanto, quer fazer uma visita até nós? Bate no Cogô e Sinop, Mato Grosso Você sabia que tem uma Sinop lá na Turquia? É isso aí Se você colocar Sinop no Cogô Earth Vai ter um resultado lá na Turquia Que eu já coloquei e já fui ver lá no Cogô Earth Beleza? Moçada, se eu estou com meu boné Ripsaw Significa que não falaremos nem de Toyota nem de Mitsubishi E sim de uma S10 Sim! Moçada, olha o que aconteceu Quebrou a correia dentada Olha aí moçada Que coisa né Correia dentada arrebentou Netão, quantos que a M tinha essa caminhonete netão Moçada, como a gente não ligou a bateria dela Ela chegou com a correia dentada A gente ligou a bateria Eu não vi Mas tem na fase de 170 mil Não vou falar nem aquela metragem Eu vou ver certinho Qual que é Moçada, quebrou o ex-comando Ó Tá vendo? Eu movimentando com a mão assim ó Quebrou o ex-comando de válvulas Certeza Certeza não Tudo indica, certo? Movimentando com a mão assim Tudo indica Quebrou o ex-comando de válvulas E aí a gente vai Ter que tirar pelo menos o cabeçote fora aqui Pelo menos o cabeçote vão ter que tirar Pra ver o que aconteceu Infelizmente moçada Correia dentada arrebentou Aí vamos aproveitar Já vamos descarbonizar também Já vamos fazer uma revisão desse motor aqui ó Olha aí Como é que tá lá dentro ó Olha lá no fundo moçada Que que é carbono Olha lá Já vamos descarbonizar já As polias Quem lembra Opa, enganchou ali ó Enganchou o fio ali Ó A sujeira Aí moçada Quem lembra aquele vídeo Trocando corredentada de uma outra S10 Esse vídeo aqui ó Que eu falo Cuidado com os antes conselhos do Zeba Pois então A KM NET não tem O dono não sabe Ninguém sabe exatamente Quantos KM tá essa corredentada aí Não sabe se é de zero até hoje Enfim Arrebentou Lembra que eu falei pra vocês Ah no manual tá 240 mil 220 120 Não sei o que Gente, corredentada Correia Aqui em Sinop 80 mil Tá aí Arrebentou Arrebentou Cadê ele Ô Zeba Você tinha que virar É homem Zeba E agora Então cadê o Zeba Cadê ele Ô Zeba Você que comentou aí Falando que a oficina Tava trocando corredentada Com quilometragens Fora do recomendado Você tinha que virar Era homem cara E vim aqui pagar Esse serviço aqui agora Eu vou falar pra esse cliente Que eu vou te achar hein Eu vou te achar Você vai pagar isso aqui tá Pra você nunca mais Falar Zé Bice Na internet Pra você nunca mais Ficar escondido Atrás de um teclado Você vai vir Eu vou te achar E você vai pagar isso aqui Tô te avisando Você vai pagar Você não falou que Tava errado E agora Explica aí Arrebentou Arrebentou Antes da quilometragem Que você falou 240 mil Tenho certeza Que é 240 mil Isso eu tenho certeza Eu só não vou falar Qual a quilometragem Da camionete aqui agora Porque tá desligada a bateria Assim que eu conseguir Eu vou mostrar lá no painel Pra vocês verem Aí eu vou falar Pra esse Zeba aí Nunca mais vim na internet Falar Zé Bice Beleza Gente Aquilo que eu mostrei Naquele vídeo Que eu indiquei Aqui no card Em cima Aquela terra Ali na correia Vai esmerilhando A correia Literalmente Vai esmerilhando A correia Olha aí Arrebentou Arrebentou E agora Não é melhor trocar Sua correia Aproveita Zeba Que você vai pagar Isso aí E aí você processa A Chevrolet Você paga pro cliente O serviço Aí depois você Processa a Chevrolet Combinado É isso que você tem que fazer Cara Assume o que você fala E faz Agora ficar na internet Falando borracha Aí Olha aí Então gente O chão de oficina Aqui É bem diferente Do que esses jornalistas Esses jornalistas Que tudo pra eles É picaretagem Entendem Eles não sabem de nada Eles só sabem As informações Que são passadas De outras oficinas Mas não é de forma completa Não que outras oficinas Passem informações Incorretas Não é isso É que o dia a dia É bem diferente Bem diferente Olha o que eu tô falando aqui Com o S10 De trabalho Problema sério aí Quebrou comando Quebrou corrente Quebrou a correia Enfim Então Eu aqui Netão do BDA 4x4 Você tem S10 Troca essa correia dentada Com no máximo 100 mil quilômetros Ignora o manual Ignora o manual Certo? É só pegar essa quilometragem Agora Ah Igual eu falei Vamos processar a charolé? Não vamos Não vai Não tem como Olha aí Por mais que a correia dentada É uma das peças Mais protegidas do motor No sentido que ela é externa Ela é periférica Ela tá atrás dessa capa Com parafusos Com tudo Olha o tanto de sujeira Que entra na correia dentada Olha aí Olha o tanto de sujeira Então Não tem jeito moçada Quando eu já falei uma vez O fator contaminação Ele entrou Se ele se fizer presente Se ele vier a baila Aí toda a previsão De troca De quilometragem Tem que ser ignorada Tem que ser ignorada E por isso Você tem que ter Um mecânico de confiança Para o exame No seu carro E falar Tem que fazer Agora se você achar Que tudo é picaretagem Tudo o cara Tá querendo Ganhar o seu dinheiro Então você fala o seguinte Morra com o seu dinheiro Isso Pega o seu dinheiro E vê se o seu caixão Vai ter bandoleira Como diz o amigo meu O caixão não tem bandoleira Ou melhor Gaveta Vê se o seu caixão Vai ter gaveta E você entra Dentro do caixão Com ele Tinha uma foto No Facebook Bem interessante Eu não sei se eu achar Essa foto aqui Se eu achar Eu coloco ela no canto aí É um cara chegando Diante da morte Com as maletas de dinheiro E a morte fala assim Aqui isso não vale Pode jogar aí E aí Gente A Bíblia diz claramente Nu Saí do ventre Da minha mãe E é nu Que voltarei Para lá A gente vem nesse mundo Nu E volta para esse mundo Nu E sai desse A gente entra Nesse mundo nu E sai desse mundo nu Tudo que você faz Nesse meio tempo Não interessa Financeiramente falando Financeiramente falando Não interessa Você não leva nada O que importa Como disse O O Máximos décimos merídeos Comandante Do general Das tropas Félix Marido De uma esposa Assassinada Pai De um filho Assassinado E terei Minha vingança Nesta vida Ou na próxima Meu nome é Máximos décimos Merídeos Comandante Dos exércitos Do norte General Da legião Félix Servo leal Do verdadeiro Imperador Marcos Aurélios Pai De um filho Assassinado Marido De uma esposa Assassinada E terei Minha vingança Nesta vida Ou na próxima Como diz O Máximos Tudo o que você faz Aqui Ecoa na eternidade O que fazemos na vida Ecoa na eternidade No sentido espiritual Do mundo físico Entendeu? Tudo o que você faz aqui Ecoa na eternidade Mas financeiramente Isso não leva a nada Você não vai chegar lá E falar que você era rico E por isso tem salvação Não, 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 não Quando chegar na frente Do todo poderoso Você vai ver que é bem diferente As coisas lá Então portanto Dê valor naquilo Que realmente importa E vale a pena Dinheiro não traz felicidade Não traz mesmo Não traz felicidade Por incrível que pareça Eu sei que todo mundo Eu vi uma frase assim Todo mundo garante Que dinheiro não traz felicidade Mas eu queria me certificar Disso por mim mesmo Eu entendo Você quer ter felicidade Até o dinheiro Mas você não traz felicidade Pois então Tudo como eu já falei Tudo que é externo Tudo que você vai colocar De maneira externa Para resolver um problema Interno seu No caso felicidade Dinheiro externo Felicidade E infelicidade interna Não será a solução Portanto Comprar uma caminhonete Saiba Tem que fazer as manutenções Está aqui Quebrou A corredentada Vamos ficar nessa expectativa De falar para vocês Qual é o KM Dessa caminhonete Certo Rebentou Rebenta os dentes Pula fora Eu sempre digo o seguinte Está vendo essa corredentada Está vendo como é que Os dentes delas estão Você olha pelas costas O dente está aqui Você olha pelas costas Está vendo Está vendo que você consegue Ver os dentes da corredentada Quando está nesse ponto Moçada Está vendo o dento da corredentada É interessante Você já providenciar A troca dela Claro Se você vai chegar Num ponto de examinar Uma corredentada Já vai aproveitar A mão de obra E troca Mas olha essa corredentada Aqui Para você dar uma olhada E Tenha uma noção Mais ou menos A que ponto Visual a corredentada Chega Que ela está prestes A arrebentar Essa arrebentou E isso aqui é o visual Que você tem da corredentada Olha aí Por dentro dos dentes A gente olha nos dentes Olha como é que eles estão Então Então a corredentada Arrebentou Olha aí E Deu algumas zebras No motor Que a gente vai descobrir agora Beleza Então é isso aí Recomendação do netão Da águia Vou repetir Em se tratando de S10 Duas recomendações importantes Primeira Troca o óleo Do diferencial dianteiro Com 10 mil quilômetros Segunda Corredentada Com no máximo 100 mil Olha aí Agora estou mostrando um fato Ou você acredita No cara da internet No zebra da internet Quando ela der uma zebra Dessa aqui Liga para ele E vê se ele vai te ajudar Nem apoio moral Um cara desse não te dá Nem te atende Se você quer saber Nem te atende Essa que é verdade Beleza Moçada Infelizmente essa é a vida Aqui é chão de oficina Moçada Aqui é realidade Não inclua Aqui é batidor de oficina Duma mecânica 4x4 Aqui você fica sabendo O que realmente acontece Beleza Então é isso aí Então vamos embora Agarrar na orelha Agora aqui E vamos resolver Essa B.O. pro cliente Daqui a pouco A gente tira essa tampa E vamos ver O que aconteceu Liga aquela polia Tá solta Combinado Bora lá então Aí moçada Tá aqui o motor A tampa do motor S10 removida Certo Muito bem O princípio A gente falou assim Quebrou o eixo comando De válvulas Mas os eixos comando Moçada Esses dois eixos Que vocês estão vendo aí Com esses camis Do comando de válvulas Estão inteiros Percebam que não estão Quebrados No entanto Todavia Da Tavênia Porém O que quebrou Foram os balancinhos Né menino chinês É um pedaço ali Você pode pegar ali Para mostrar para a galera Olha lá Deixa eu ver Onde você está aqui Cadê Onde eu vou te achar Aqui Vamos lá Olha lá moçada Olha aí o pedaço ali Quebrou o balancinho ali Olha lá Quebrou esse outro aqui Cadê aquele outro ali China Ali o menino chinês Moçada Olha aí moçada O pedaço do balancinho Caralho Caiu Mostrado o pedaço do balancinho Que eu ia mostrar para vocês Olha aí Quebrou todos os balancinhos Moçada Todos Os balancinhos Comando as válvulas Está vendo Olha aqui Presepada Essa quebra de corredentada Aí vamos aproveitar agora E fazer o que Vamos fazer uma descarbonização Certo Olha aí Já mostrei né Vamos descarbonizar Agora tem que remover o cabeçote Reboção do cabeçote E Remoção do cabeçote E Descarbonização agora Já vamos fazer Dar um talento Já no No motor agora Moçada Nessa parte de cima Beleza Vamos lá então Correia dentada De S10 quebrou Moçada Cadê aquele Zé Panqueca hein Ô Zé Panqueca A conta vai para você viu Meu filho Não esquece não Cabeçote da S10 removido Como previsto Como previsto moçada Quebrou os balancinhos né Tiramos fora Para a gente fazer O orçamento Todas as válvulas Eu estou usando o suporte Para segurar o celular né Para a gente ir lá na frente Olha o motor S10 Tá tranquilo Tá tranquilo Peraí Deixa eu ver aqui Olha o que é aparecido O vídeo Fala Miguel E aí tá comendo um pãozão Não Não é pãozão não É pãozão Tô comendo um pãozão Ah não é um pãozão É um pãozinho Tá gostoso Então tá beleza Muito bem pessoal Retomando o raciocínio Cabeçote foi removido A parte aqui nos pistões Aqui tá tranquila Tá tranquila Aqui a parte nos pistões Não agrediu nada As camisas ali não riscou Deixa eu virar o pescoço Do bicho aqui Para a gente fazer uma análise Vai lá Vai lá moçada Olha aí dentro do pistão Tá vendo Claro né moçada Vai passar por uma Sepsis aqui né Protocolo Águias Que é a primeira desmontagem Vocês estão vendo assim Tô mostrando pra vocês Que tá tudo tranquilo Tá tranquilo Tá favorável aqui Então foi só Só né Só vírgula Só entre aspas Balancinhos e válvulas Aqui e claro Um serviço de cabeçote Na retífica né Aí vamos fazer já O que? Limpeza total dos componentes Vamos fazer trocar Essa correia dentada Óbvio Olha só essa conexão aqui Olha só essa conexão aqui Ó moçada Onde enganchou o cabo Do microfone Olha aqui Vamos comprar uma conexão sem fio Ó Conector do Da IGR Quebrado aqui Quebrou aqui Olha aí Ó perceba um detalhe Aqui Tá vendo que tá branquinho E aqui como que já tá marrom O que acontece Aqui já tava rachado Com vazamento de água Tá vendo? Já tava com vazamento de água Ele já tá baixando água Ou seja Esse carro logo logo Teria superaquecimento Falta de água Cadê essa peça aqui ó Olha aí Olha aí Tá vendo? Desse lado aqui ó No lado direito Aqui ó Onde tá meu polegar Aqui ó Tá branquinho Ali cinzinha Onde assim ó Cinza E do lado esquerdo Aqui agora ó Perceba que tá Que tá Sujo Passando água já aí Portanto é isso aí moçada Vamos lá ver agora As peças Que já começaram Pelo protocolo Deixa eu levantar o pescoço Do bicho Vamos por aqui ó Olha só Vamos pelo alto assim O que vocês acham? Fazer um take no alto Olha aí As bancadas novas Tá um poeirão Por causa dessa obra do asfalto Um poeirão Você nem imagina Aqui As peças da S10 Todas aqui ó Painel Foi um painel lá da Da churrasqueira Radiador Defretor do radiador Alojamento do filtro de ar Tudo devidamente lavado Higienizado Protocolo águia Beleza moçada? Então é isso aí Vamos começar agora A remontagem do veículo Certo? Ó Hoje aqui Como vocês não gostam de BDA gasolina Corola preta fazendo revisão Corola prata fazendo revisão E um corola branco Fazendo revisão Olha que interessante Três corolas Três gerações Tem um branco ali Fazendo revisão Daquela geração 15 a 18 Se não me engano Esse aqui É o de geração 2008 a 2014 E aquele ali 2003 a 2007 E tem o meu Que tá aí fora 2002 a 2003 Olha que interessante Dá pra fazer um vídeo Interessante né Com esses quatro corolas Hum Vamos pensar em alguma coisa Vamos pensar em alguma coisa Beleza moçada? Então bora lá então Cabeçote da S10 Acabou de chegar Da Da Retífica Olha aí moçada Tudo trocado Serviço Bonitão Olha já rapaz As válvulas novas É uma beleza né É uma beleza Trocado válvula Plainada Enfim Fez a retífica né Quebrou a corredentada Tem que Daquele talento Do cabeçote As peças Já foram devidamente Higienizadas Para montar Olha Olha que beleza Aqui ó Os parafusos Dos mancais Olha aqui que beleza Este é o menino chinês Filho de dona Salete Olha a A sepsia Dessas peças Olha essa engrenagem Sensacional Os parafusos Os parafusos Os bicos aqui Lavadinhos Montar Prontinhos Para voltar Para a caminhonete Mais parafusos Aqui Olha eles Aqui Quebrados Olha o balancinho É desse tamanho Aqui né Certo Olha o tamanho Dele E aqui Esse está inteiro Esse aqui Rachou Olha aí Esse rachou Esse aqui Se partiu Esse rachou Esse rachou Esse aqui está inteiro Olha Vai usar ele né Claro que não né moçada Aqui trocar todos Aqui não tem boca Trocar todos Vai que tem uma micro fissura Aí Está vendo Racha maior Embaixo E umas micro fissuras Por cima Está vendo Aí eu não deixo Tem uma micro fissura Dessa num balancinho E aí Então está aqui moçada Os parafusos Clavados Essas peças Trocar todas O balancinho Quebrou todas Trocamos todas Certo TBI também limpa TBI limpa Parte de válvulas aqui Reguladas Montadas Serviço top ganho Falando em serviço top ganho Olha O talento Aqui no cofre Do motor Para receber O cabeçote novo Dá uma olhada Na sepsia Que o menino chinês Fez aqui moçada Junta nova Original Faz do bloco ali Pronta Junta nova Original Aquele talento Moçada Depois que montar Tudo aqui A gente acaba De lavar A parte da frente Do motor aqui Para instalar Corredentada nova Beleza Olha aí Que top Show de bola Olha essa dupla Aqui moçada Menino chinês E muso Qual que seria A música ideal Para esses dois Quando faz a dupla Assim para trabalhar Aí ele Aí ele moçada Chevrolet S10 Serviço no cabeçote Olha Escuta a melodia A melodia Já tá funcionando Já tá funcionando É muita melodia É muita melodia Chevrolistas do canal Piram o cabeção Com esse Com essa melodia Aí Olha aí moçada Vocês viram aí Feito tudo Protocolo Águia Limpeza Olha lá Corredentada Rebentada Olha aí moçada Olha aí Aí que vai Corredentada Junta a tampa De válvula Junta de cabeçote Os balancinhos Nesse caso Que até a tampa De válvula Tem que trocar Porque rachou A tampa de válvula Eu não vou falar Para você Que foi por causa Que quebrou Que rachou Mas estava rachado E a gente colocou novo A tampa de válvula Enfim Aí fez uma revisão Geral no motor Aí Olha e filtros E tá funcionando Moçada Muito bem Tudo isso Por causa de uma Corredentada Que arrebentou Certo Teve um Um mecânico de teclado Aí Um Zé Panqueca Um Zé Otário Falou que Corredentada De S10 Tocou com 240 mil Essa caminete Tá com Menos de 200 mil Km rodados Essa caminete tem Arrebentou E agora Você vai pagar Eu te falei Que no vídeo Você vai pagar Eu vou te achar Você vai pagar Esse serviço aqui Viu Você não vai dormir Direito até Eu te achar Tá bom Aí moçada Olha aí Trocou Se eu não me engano 60, 70 mil Foi o que arrebentou Essa correia aí Beleza Agora eu vou falar Para os clientes Trocar a corredentada S10 Moçada Com 50 mil km Olha o problema aí Certo 50, 70 No máximo Só que Essa correia aqui Moçada Só que Isso aqui É uso severo Tá É uso severo Aí teve um inscrito Que eu queria Estar com a S10 De 70 mil Perguntou se era Para ele trocar Na dele Era carro de passeio Viu inscrito Não esqueci de você não A primeira De 0 a 100 mil Acho que aguenta A original De 0 a 100 A partir dali Com as polias Já desgastadas Com a contaminação Muito maior Aí é ideal Trocar com 50 60 mil No máximo Beleza Então moçada Que a neta aí pronta Vamos ver o seguinte A gente vai Daqui a pouco A gente vai dar uma volta Nela Testar esse motor Testar tudo E aí nós encerra o vídeo Beleza S10 Serviço de cabeçote Tchau 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 S10 Troca Troca não né Na verdade Serviço de cabeçote Devido a uma correia dentada Que o Zeba falou Que andava um milhão de quilômetros Zeba Eu te acho hein Zeba Esse orçamento aqui Vai ficar pra você Tá meu filho Então moçada A caminhada tá aqui Eu ia colocar ela na rampa Lá do alinhamento Mas na rampa do alinhamento O pessoal não jogou essa terra aqui Pessoal da obra Tá vendo Jogaram essa terra aqui Pra não quebrar o meio fio Ali Pra gente entrar E lá na rampa do alinhamento Não tem Então pra não evitar Evitar a fadiga Eu não vou botar carro Por enquanto ali Só se for de extrema necessidade Beleza Caminhete pronta Gostaram aí desse cenário Vou até bater uma foto depois Pra fazer a capa Com essa foto aqui O que vocês acham Essa foto aí Ficou legal Já escutou uma melodia Já testou Olha que interessante aí moçada Esse 10 E só descascada Esse 10 branca E só descascada De pintura Olha aí Muito bem Gostou desse vídeo aí Com o uso Desumano Aqui de Sinop Então pau canta Que é diferenciado O negócio Beleza Quer ficar por dentro De tudo Isso que acontece É entusiasmo de caminhonete Você precisa se inscrever Neste canal É neste canal Que você vai ficar por dentro De tudo Portanto Não perca mais tempo Se inscreve no canal aí Ok Claro Olha aquele like Tá faltando like nos vídeos Tá faltando like nos vídeos Eu não acredito Tem vídeo nosso Com 5 mil views E 300 400 likes moçada Poxa Nem mil likes Poxa Dá like aí Que você fala Ó Estamos gostando Continua assim Beleza Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Ele abraçou